Olá pessoal, bem-vindos à nossa disciplina de Projeto Integrador em Computação 1. Eu sou o professor Marcelo Manzato e vou acompanhar vocês durante esta disciplina e nesta primeira videoaula a gente vai ter uma apresentação sobre a disciplina, ao tema também desse Projeto Integrador e então começando, vale a pena a gente rever quais são os objetivos desta disciplina de Projeto Integrador. Então a ideia é desenvolver um trabalho de integração entre os diferentes componentes curriculares do ministrado no curso. Então até o momento vocês já viram disciplinas que são bastante importantes e agora é o momento de você integrar essas disciplinas ou conceitos que vocês viram nessas disciplinas para resolver um problema de acordo com um tema central que a gente vai, que a gente está propondo neste curso. Então a ideia é que vocês possam sair da postura de de alunos e olhar para a realidade sob uma perspectiva de um profissional da área. Então vocês vão se tornar engenheiros de computação e vocês precisam desenvolver a habilidade de identificar problemas do cotidiano, da comunidade, da sociedade e propor soluções que possam ser benéficas para aquelas pessoas, aqueles usuários. Então a gente vai propor análise, reflexões e soluções ligadas a este tema central e identificar problemas e criar protótipos que vão representar soluções. Então a ideia aqui dessa disciplina é que vocês possam desenvolver um protótipo, um sistema que seja uma prova de conceito para um problema que vocês vão pensar junto com o grupo de vocês para resolver esse problema através de um protótipo, uma solução. Então qual que é o tema central deste projeto integrador? A gente vai desenvolver um software com framework web que vai utilizar noções de banco de dados e também praticar controle de versão. Então a gente tem aí vários conceitos que são até diferentes entre si, mas que vocês já viram nas disciplinas anteriores ou que estão vendo agora nas disciplinas atuais. Então desenvolver um software em framework web, vocês já viram algumas disciplinas relacionadas com web. banco de dados, banco de dados, vocês estão vendo agora, né, a disciplina de banco de dados e o controle de versões também já foram, vocês já viram também, né, algumas disciplinas, o conceito de controle de versões, algumas ferramentas. Então a gente vai aplicar conceitos que foram vistos até o sétimo e oitavo dos bimestres do curso para desenvolver, então esse sistema que seja relacionado com desenvolvimento web. Então quais são as disciplinas que estão bastante relacionadas, né, com esse tema central? Então está relacionado com todas aquelas disciplinas que fazem referência a métodos ou tecnologias que podem ser usadas no desenvolvimento de soluções voltadas para a web e que logicamente utilizam banco de dados e controle de versões. E aí a gente tem outras disciplinas também que a gente vai rever que também devem ser revisitadas, né, para desenvolver, né, o nosso projeto integrador de uma maneira mais interessante, mais robusta. Então, quais são as disciplinas que estão relacionadas diretamente com este tema central? Então, inicialmente tem as disciplinas de programação, então vocês já tiveram duas disciplinas principais que são algoritmos e programação de computadores, um e dois. Essas duas disciplinas foram oferecidas na linguagem Python, então a linguagem Python é a que a gente vai utilizar aqui nos nossos exemplos. Além dessas, inclusive nessas duas disciplinas, em uma delas, né, a gente viu também alguns conceitos de controle de versões usando a ferramenta Git e o repositório GitHub. Depois, no quarto bimestre, né, vocês tiveram a disciplina de fundamentos, internet e web, né, que tem tudo a ver com o tema central. Então, lá vocês viram conceitos de HTML, de CSS, né, de arquiteturas, tá, então a gente vai utilizar esses conceitos aqui também de uma maneira mais prática. estrutura de dados, né, estrutura de dados, né, que é super importante, tá, e além disso, programação orientada a objetos, então a gente vai utilizar aqui alguns frameworks, algumas ferramentas que utilizam, né, a programação orientada a objetos, o conceito de classes, de objetos, então é importante vocês terem uma noção de como, qual que é o conceitos, né, que estão por trás ali da, 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 de programação orientada a objetos e também de estruturas de dados, né, como a utilização de listas, de, é, enfim, de, de conceitos, né, que estão ali voltados para, para, para estruturas de dados. Banco de dados, né, que vocês estão vendo agora neste, neste, neste bimestre, então, assim, quando vocês começarem realmente o desenvolvimento aqui na nossa disciplina do sistema, vocês já vão ter, é, visto, a, os principais conceitos, né, que, que, lá na disciplina de banco de dados, que vão, podem ser aplicados, né, nesse mesmo bimestre, nesse mesmo semestre no nosso curso, tá, então é importante que vocês, é, façam a disciplina de banco de dados com essa visão já de tentar aplicar aqueles conceitos aqui no nosso, no nosso, no nosso, nosso caso, nosso contexto, tá, e a disciplina de desenvolvimento web, que vai estar no segundo bimestre deste, né, deste semestre, né, que, também, tudo a ver com a disciplina, né, então a gente, quando vocês começarem a ver os conceitos lá, já, a gente já vai estar, é, desenvolvendo aqui o nosso sistema e isso vai, vai auxiliar também vocês a finalizarem o, o, o projeto, tá legal? E, indiretamente, né, quais são as disciplinas aí que, também, vocês, é, é, devem olhar, né, rever os conceitos. Então, disciplina de ética, cidadania e sociedade, que também é super importante, não só para, para esse projeto, mas para a vida profissional e, e, e acadêmica, né, né, de vocês, tá. É, é, leitura e produção de textos, né, vocês vão ter que, é, escrever um relatório, é, do, do sistema que vocês desenvolverem, é, leitura de artigos, leitura de documentos, de livros, que a gente vai estar selecionando, né, para, para cada quinzena nossa. Pensamento computacional, também, que, é, né, assim, se você não, não, não sabe, né, o que que é, quais são, ah, os conceitos relacionados, né, com pensamento computacional, com algoritmos, né, também é, é super importante isso daí. Bom, inglês, né, a maioria dos nossos materiais estão em inglês, então, assim, é, nossa, nossa área, é super importante, né, ter um conhecimento de inglês, inglês para poder fazer a leitura de textos, né, e, 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 e poder entender conceitos que não estão apenas na nossa língua portuguesa, mas também na língua inglesa, tá. É, introdução a conceitos de computação, também, que, né, tem a ver com a nossa disciplina, formação profissional em computação, e, e, interface humano computador, que vocês vão ver, também, né, no próximo bimestre, que vai ajudar bastante no desenvolvimento da nossa interface web, que é onde o usuário vai interagir, tá legal? Então, a gente vai ver um pouquinho agora qual que é o cronograma do nosso curso, é, então, essa, esse curso está dividido em quinzenas, com duração semestral, é, então, a gente tem sete quinzenas, na primeira quinzena, a gente vai ter uma análise do cenário, tá, é onde a gente vai, né, se aproximar ao tema central, a gente vai entender o contexto, escolha desse cenário, então, assim, desenvolvimento web é, é, é aplicado ali para os mais diversos problemas, então, vocês devem escolher, né, um, um contexto, né, um, uma, uma, é, um nicho, né, onde vocês identifiquem esse problema e possam desenvolver a solução web para esse cenário, tá. Então, a gente tem aí essa primeira videoaula, que é essa daqui, que vocês estão assistindo, aí, depois, na quinzena 2, é onde vocês devem definir o tema e o problema que vocês vão abordar, é, e aí, dentro disso, estão, quais são as possibilidades, né, que o tema vai apresentar para o aluno, é, interação com a comunidade, definição e estudo sobre o problema, e aí, relacionado com isso, a gente tem, é, uma segunda videoaula, onde eu vou rever com vocês alguns conceitos sobre arquitetura cliente-servidor. Então, é, é, é importante, né, que vocês entendam, as arquiteturas existentes, né, para que vocês possam desenvolver uma solução cientes, né, do funcionamento de todo o sistema web, né, que, que a gente tem, é, atualmente, tá. É, na quinzena 3, é onde vocês vão fazer um levantamento bibliográfico e estruturação, né, da, da solução. Então, é, nesse levantamento bibliográfico, a gente vai ter, é, uma, uma terceira videoaula, onde eu vou apresentar para vocês tecnologias relacionadas, que são possíveis, é, ferramentas que vocês poderão, né, escolher para desenvolver a solução. Então, enquanto que na semana anterior vocês pensaram no problema, agora, nesta, nesta quinzena, vocês vão procurar, né, por ferramentas, por alternativas para desenvolver a solução, tá. E aí, na quinzena 4, é onde eu vou apresentar para vocês a, a, duas videoaulas que são breves tutoriais de desenvolvimento de um sistema web, que, é, vai ser simples por conta do nosso tempo, mas que podem ajudar vocês a desenvolver a solução de vocês. Então, eu vou selecionar algumas, a, algumas tecnologias que a gente vai ter visto, né, na, na videoaula anterior, e eu vou, é, mostrar para vocês como que essas tecnologias escolhidas vão ser integradas, vão ser configuradas e utilizadas para desenvolver esse, é, esse website que a gente vai fazer aí, é, é, inicialmente nessas duas videoaulas, e daí na terceira video, na, na, na videoaula de número 6, a gente, é, continua, né, finaliza essa solução, é, colocando, né, o sistema no, 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 no servidor público, tá. E aí, nessa quinzena número 4, também vocês vão entregar o relatório parcial e coletar e aplicar as sugestões da comunidade externa, tá. Então, aí a gente tem essas duas videoaulas. E, na quinzena 5, a gente não tem videoaula, tá, mas é onde vocês vão continuar, né, o trabalho aí de desenvolvimento, já considerando o feedback que vocês vão recolher do relatório parcial, né, dos nossos facilitadores, é, vão adaptar, né, a solução de vocês para, para caso fique muito extenso, né, ou fique muito restrito, né, então é onde vocês vão fazer essa adaptação aí da solução. Então, é, e aí, como eu falei, né, na quinzena 6, é onde eu vou apresentar a videoaula de número 6, que é, a ideia é mostrar para vocês como que a gente coloca a nossa solução num servidor web, é, público, que possa ser acessado aí por qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, tá. E, então, implementar a proposta, né, realizar testes e colocar essa solução num servidor público, tá. E, por fim, na quinzena número 7, a gente tem um relatório final e o vídeo, né, de apresentação do trabalho de vocês. E aí, a gente tem uma última videoaula, onde eu vou apresentar para vocês qual que foi a importância deste projeto integrador, tanto para, para a vida profissional de vocês, como também em relação ao nosso curso de engenharia de computação. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa, nossa primeira videoaula. Espero que vocês tem, possam realizar um ótimo trabalho, né, aproveitem bastante esta, essa disciplina, para pôr em prática, né, os conceitos que vocês estão vendo na, na, no curso, né, e, e a gente se vê, então, nas próximas videoaulas. Então, muito obrigado e até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto